Areso, Itália, 1939. Você está sem freio. Eu já ouvi. Não, não tem freio mesmo. Então pisa no freio. Pisa! Não dá, não dá. Você não estava recitando um poema. É, mas é diferente. Pisa no freio. Olha a curva. Não funciona. Cuidado com o matagal. Mas vamos embora. Pisa no freio. Pisa no freio. Pisa no freio. Pega! Pega! Tem um monte de gente ali. Sai da frente! Sai da frente! Está sem freio! Sai, sai, sai! A vida é bela. Distribuição Lumière Bom, então só vamos chegar lá meia-noite. Você não quer mais esse parafuso, não, vai? Não, não quero. Não quer mesmo? Não, só quero que me deixe em paz cinco minutos. Tá bom, eu vou deixar assim em paz, vem cá. Isso, pronto. Nossa, que calor. Vem cá, eu posso jogar o parafuso fora mesmo? Não, não, me deixa em paz dez minutos. Dez minutos? Eu vou lavar as mãos, tá? Vai. Versão Brasileira Cinevídeo. Ei, olá, garotinha, como é que vai? O que está fazendo, hein? Quanta coisa bonita. Quem colocou isso aí, sua mãe? Não, foi a senhoria. A senhoria? O que é isso? É uma feira? Muito bonito. Posso comprar? Quanto é que custa? Qual é a sua idade? Cadê a sua mãe? Eu fiz muitas perguntas, qual é o seu nome? Eleonora. Prazer em conhecê-la, eu sou o príncipe Guido. É um príncipe? Eu sou um príncipe, sim, não sabia? Tudo isso aqui é meu, é? É, tudo isso aqui é meu. O princípio do principado do príncipe. É, chamaria esse lugar de... Adisabepa. Vou mudar tudo aqui. Fora as vacas que venham os camelos. Fora as galinhas que venham os avestruzes. Avestruzes e camelos? E até alguns hipopótamos, Eleonora. Bom, eu tenho que ir porque eu tenho um compromisso com a princesa. Quando? Agora. Agora. Bom dia, princesa. Meu Deus, que susto, eu quase morri. Eu te machuquei? Nunca estive melhor em toda a minha vida. Você sempre sai de casa assim, hein? Eu tentei queimar o vespeiro, mas levei uma picada. Graças a Deus, você estava aqui. A vespa te picou? Aqui? Foi. Permita-me, quieta, princesa. Veneno de vespa é muito perigoso. Tem que tirá-lo. Deita que vai levar pelo menos uma meia hora. Não, não, não. Estou bem, estou bem. Muito obrigada. É mesmo? Foi picada em alguma outra parte? Não, obrigada. Mas que lugar é esse aqui? É um lugar maravilhoso. Pombos voam, as mulheres ficam caindo do céu. Eu vou me mudar pra cá. É tudo dele. Ele quer trazer camelos e avestruzes. Ele é um príncipe. Exato. Príncipe Guido. A seu serviço, princesa. Já estou indo. Muito bem, agora é adeus. Como eu posso agradecer? Não precisa, não foi nada. Bom, se quer mesmo me agradecer, eu levarei alguns ovos para fazer um omelete para o meu escudeiro esta noite. Será que eu posso? Pode pegar quantos quiser, é tudo seu. Obrigado. Eu levo dois, quatro, seis. Está bem? Vai dar um belo omelete. Adeus, Eleonora. E meus respeitos, princesa. Adeusinho. Aqui estou, Ferruccio. Vamos comer omelete esta noite. Só avestruzes e cabelos aqui. Ah, 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 ah